Anoiteceu, o sino gemeu, a gente ficou feliz a lhe dar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Venha-se felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já passei com o que eu pedi, mas o meu Papai Noel não veio. Com certeza já morreu, foi tão felicidade, é brinquedo que não vem. Legenda Adriana Zanotto